Saiu recentemente uma pesquisa pela USP com 86 casais para tentar demonstrar como um casal que vive todo dia, intimamente, também dorme junto, um deles pegou o coronavírus e o outro não. Aconteceu isso com você? Conhece alguém na tua família que já observou isso, que um deles teve? Alguém mais da família que tem contato bem próximo, não aconteceu? Observaram que pode ser alteração do gene chamado MIC-B. Quem tiver esse MIC-B em maior intensidade, ele vai estimular uma célula chamada NK, que é natural killer, ou seja, é uma célula de defesa que prontamente, tendo contato com alguma situação estranha em nosso corpo, vai atingir o quanto antes. Então essa pessoa que é resistente, não pegou, foram vistos que provavelmente essa pessoa tem esse MIC-B em excesso e consequentemente não vai ter os sintomas como o casal ou familiar ao lado, que não tem esse MIC-B, pegou essa alteração. Essa situação é bem importante que pode ser uma linha de raciocínio para futuros tratamentos através de uma terapia genética. Olha que interessante, você fazendo a pesquisa, tentando identificar por que um do casal teve e o outro não teve, você consegue identificar por que um é resistente e o outro não e disso propor em larga escala um tratamento para várias pessoas de prevenção. Mas lembrando também, pode acontecer que um deles não pegou e o outro pegou de uma cepa específica. Como temos visto, temos várias cepas que já estão em nosso meio. A famosa hoje é a variante delta. Então tem que ser pesquisado para essas outras cepas também. Pode ser naquele momento, aquele familiar pegou um vírus naquela cepa e aquele não, porque tem proteção para aquela cepa. Talvez uma segunda oportunidade não seja assim. Por isso é importante, se você já teve coronavírus ou familiar teve e você não teve, continuar a sua proteção de usar óculos, a máscara, isolamento social, todos os cuidados que estamos tendo há mais de um ano, dois anos praticamente. Por isso é importante nós sempre estarmos em cuidados, porque nós não sabemos a longo prazo como vai ser. Talvez dure um pouco mais essa situação de isolamento, de cuidados. Então, só queria trazer para vocês um alento que pode ser uma linha de raciocínio, de pesquisa bem interessante neste momento que nós estamos observando e procurando um tratamento mais específico. Mas hoje a nossa melhor arma é a vacina contra o coronavírus. Você já se vacinou e está incentivando a sua família? Eu já me vacinei pelas duas doses, provavelmente daqui a pouco vai ser liberado para profissionais da saúde, como é o meu caso, a terceira dose. Vou me vacinar pela terceira vez. Incentivei, incentivo a minha família a fazer e todos eles fizeram também. Como eu faço aqui para vocês o incentivo? Se vacine é a nossa melhor arma hoje. Quando tiver mais novidades, novos tratamentos, eu vou estar compartilhando aqui com vocês no meu canal no YouTube. Por isso é importante, já se inscreve aqui no canal, aperte as notificações para você ver avisos dos próximos vídeos. Pode ser um bem interessante para você. E já curta esse vídeo também para mostrar para o YouTube que você gostou, para mostrar para mais pessoas e deixa um comentário para eu saber se na tua família já aconteceu isso, de alguém ter tido a infecção e a outra pessoa que tem contato muito íntimo, teve ou não teve. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!